Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, que eu tive que me virar para resolver e no final acabou sendo uma experiência interessante que ajudou eu a conhecer um produto e usar esse produto de uma maneira bem legal. Há um tempo atrás a gente fez uma casa aqui no condomínio aqui em Rio Preto, colocamos umas soleiras bem largas, uns 30 centímetros por 2 metros e eu fiquei na dúvida, como que eu vou colar isso aqui, é uma área que pegava muito sol e muita chuva, dava muita variação de temperatura a marmoraria disse que a argamassa C3 colava de boa, perguntei para o arquiteto, o arquiteto também, não, não é uma argamassa C3 que está tudo certo. Qual que foi o problema? Justamente a variação de temperatura pessoal, era uma área que pegava muito sol, a pedra, o granito esquenta demais, muito mesmo. Se você pegar um granito 3 horas da tarde, exposto ao sol e colocar a mão, você queima a mão, de tão quente que fica. E aqui em Rio Preto é uma região que às vezes faz muito sol e depois dá aquela chuvinha no final da tarde, aí dá aquele choque térmico na pedra e a pedra soltou, soltou com uma C3 boa, a argamassa C3 que eu estava usando ali, você sabe, é boa. E no colado, colamos uma segunda vez, passamos no verso da peça, passamos no peitoril, que era uma pedra de peitoril, tentamos colar, daí uma semana soltou de novo. Aí pessoal, fomos atrás de soluções. Qual a solução que indicaram para a gente que foi uma boa descoberta? PU, isso mesmo pessoal, adesivo PU, aquele branco, esse aqui pessoal, eu peguei lá na obra só para demonstração, esse aqui é aquele cinza, esse aqui é de calha, mas o PU branco, ele é usado também para colagem especiais, porque o PU pessoal, ele é um polímero, a composição dele são polímeros sintéticos e cargas minerais. Então o que acontece? Polímero, entenda polímero como cola top, sabe? Cola top. Então, argamassa C3, por exemplo, ela tem polímero, só que o PU é praticamente polímero puro, com pouco ali de carga mineral para ficar pastoso. Então imagine uma argamassa 10 vezes mais forte, é o PU. E o PU me salvou pessoal, então o que acontece? A gente retirou a pedra, limpou o verso da pedra, e como a mureta estava requadrada, a gente deu uma umedecida, passamos PU, fizemos cordões de PU, colamos, não solto mais. PU, cara, uma boa solução, boa alternativa. Aí começamos a pesquisar o uso de PU, conversamos com marmoraria, conversamos com outros profissionais da área. O pessoal já realmente já tem usado PU. Conversei com algumas pessoas que fazem reformas. Quando você coloca aquela soleira, sabe a soleira de garagem, aquela soleira da frente da garagem, quando ela solta? Então o que acontece? Quando você pensa a soleira da massa, então fica plana, a massa fica seca, fica plana. E com exposição ao solo, chuva, acaba soltando. O que o pessoal faz? Eles pegam o PU, tem um bico, corta bem fininho, faz cordões de PU bem fininho, coloca pedra, dá aquela esmagada no PU, fica bem compactado mesmo, fica praticamente no mesmo nível do piso, e o PU, realmente, depois que você coloca um PU, o negócio não solta mesmo. Então, pessoal, se você está com dificuldade em áreas que a pedra não está colando, porque é muita alteração de temperatura, ou mesmo tem materiais sintéticos que vêm da China, como marmoglass, nanoglass, ultraglass, carambaglass, que não está colando com argamassa normal, pessoal, PU, aquele branco, é top. Vai a dica do azulejista de um problema que a gente teve aqui em Rio Preto, resolveu a pedra, nunca mais soltou com o uso do PU branco. Fica a dica aí para vocês, beleza? Pessoal, estamos sempre dando dica para vocês, e se você não é inscrito, já vou intimando você para se inscrever aqui, também deixando o seu like aí, dá um dedão aí no nosso like, para ajudar o canal. Também, se você quer se tornar um azulejista profissional, está vendo esse vídeo e deseja se tornar um azulejista profissional, estamos em pré-lançamento do nosso curso O Azulejista, comigo dando aulas e participação de mais cinco youtubers da construção, Wesley Pereira, Nathan Santos, Fábio Lestres, Patrick Domingues e também o Luiz. Todos esses parceiros e eu estamos nesse curso, que vai ser completamente online. Se você está interessado, aqui na descrição tem o link do grupo de WhatsApp para interessados no nosso curso, aguardamos você aqui, beleza? Mais uma vez agradeço e deixe seus comentários novos, comentários se tornam novas matérias. Valeu galera, fui!